A gente bota pra samba na hora Eu vim matar uma lagueta sem careta, tá ligado aqui se eu tomo um pau Tá ligado o mano que eu vi com a minha mira, eu tô mirando no seu crânio que meu tiro é fatal Então é só pra entrar na sua mente, então sabe que isso aqui já é um recinto É o tipo de cara que fala que tá mente blindada, mas eu quebro teu labirinto De qualquer jeito eu injeto um vírus, tá ligado o mano que você é vacilão E hoje que eu quebro essa frase, colocando um vírus que diz que tem a mente de vilão Mente de vilão, ô cara de herói, é por isso que pra você eu faço tudo ao contrário Labirinto é na sua casa, é Tom e Jerry, cês tudo procurando comida dentro do armário Só que nunca acha, é foda, até achar um queijo Eu não sei, eu não sei nem o que eu desejo Olhando pra sua cara, teu coca quadrado tá igual pérola, filha do seu sirigueijo Igualzinho, só faltou ir lá Mas cê não vale um tostão, um plankton com uma fórmula na mão Mas você não tem uma fórmula, só se for de máscara Por isso que você é cuzão Então eu volto nessa situação Pra você ver que tu nem favela Você é tão feio que o diabo pega o celular dele E a sua foto tá estampada em protetor de tela Interval no cu do diabo Tá ligado aqui, eu não sou louco Eu sou igualzinho o senhor sirigueijo A pérola é minha filha, não toque no meu tesouro Cê entende mano, vou é disciplina Só que eu te falo o que eu faço com meu capricho Hip Hop mano, eu sou a rataria Trit com plankton no balde de lixo O tesouro me lembra de Chaves Pode pá, cê vai pro baile e deixa os cara te roçar E na sua bundinha cê vê a piroca deles com a globe roçando Rá, rá, rá Igual tesouro É por isso que eu não abrigo Tenho as chaves pra abrir sua mente Por isso eu sou bonito Quando eu passo na rua as novinha fala Mas isso aí nunca acontece E eu falo que o Malagueta tá panguando Quando ele fala que ele vem para cima de mim A bola quadrada até chegar a sair rolando Cê entende mano, cê sai daqui Tá ligado que aqui cê tá panguando Malagueta mano é igual a bola em cima de uma ladeira Sai rolando ou sai quicando Para, bola é sua tia que é gorda, entendeu? Ela já tirou mais sete vida Quando ela cai na ladeira até sai no jornal extra Garoto morre por causa de bola perdida Aí, é igual a bola Eu vou falar mesmo da tua tia Ela é tão gorda que ela joga capoeira Pra completar o mortal demora 365 dias E eu queria poder ofender sua tia Só que você sabe que eu sou sujeito homem Só que mano nunca vou ofender sua tia Se eu ofender sua tia vou perder o meu iPhone Cê entende como o jogo funciona Só que tá ligado mano que minha rima aqui é rara E eu preferi comer avó dele Só pra ter a escritura da tua casa Eu, você queria a escritura da minha casa Menor Cê sabe que eu vou te dar a resposta Eu comi tatia mas só ganho motorola Moto e rola Duas coisas que sua tia gosta Essa é brincadeira Você é a cuzão Tu queria comer minha tia pra ganhar um iPhone Mas ela passa fome Tu só ganhou um Nokia tijolão ai 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 Na sua casa é uma bagunça, é brigo o tempo inteiro Porque sua mãe é evangélico, o pai é macumbeiro Você acha que lá você vai ganhar dinheiro Quando ele tá no batuque, tua mãe tá no pandeiro Ela não é lá na deslumbrante, por isso seu tio não vai estar na sua mãe Ele prefere comer a sua amante Só que você sabe meu amigo, que aqui eu tô no ataque Quando seu pai quer bater na tua mãe e fala que é macumbeiro E faz ela já tabaque, você entende como o jogo que é aqui? Só que sabe que aqui eu não vou perder E que se for da mão eu não quero entrar nesse tipo de coisa Você vai se fuder, até falarem já da tua casa Só que sabe que aqui eu vou além Não tem como falar da casa que o cara foi expulso Então casa você não tem Então você quer me gastar? Eu vou fazer uma coisa que vai dar até um B.O. O teu pai não gosta de rap, ele odeia app E o que ele prefere é cantar forró Hoje eu levantei da cama Tomei o café Mijai na minha criança Bate na minha mulher Só que você sabe meu mano que aqui eu tô de pé Só que depois ela pegou o microfone e fez hip hop Isso que é só fé Não é não? Só que mano que deve paciência Que se for do que você fala aqui Pra fazer o contrário é só se ela fizesse o boletim de ocorrência Mas tinha que fazer mesmo Ir lá no recreio E isso fazer sem receio O que você disse era só fé Mas eu olho pra tu é só feio Tá maluco? Tu merece um triciclo? Tu é tão feio que tu parece até aquele feitiço do Harry Potter Ridiculous E pra que que você quer achar homem bonito? Tá ligado que eu rimo até amanhã Pra que que o cara quer achar homem bonito? Aqui eu sou bonito, barato, irmã Nunca reclama e dá o que eu quiser Só que cê sabe que eu tô na trilha E com teu otário aqui me acha feio De pouquinho em pouquinho e treinar tua família Tá bom, não vou te chamar de feio não Então me acompanhe Você não é feio, eu sei Desde que nasceu Tu é o bonitinho da mamãe Só ela pra te achar bonito Porque onde tu olhar aqui na praça Todo mundo vai dizer que você é ridículo Só que cê sabe Que aqui eu vou além Ai, bonitinho da mamãe Ontem à noite sua mãe falou isso também Então Dá em mim paciência Se você falar mais corta o seu mesado E amanhã é bom me dar benção Vamos em palmas em palmas em palmas em palmas em palmas em palmas Aí tem os caras que gritam terceiro round Toda essa batalha Agora não fluiu Barulho quem gostou mais Das demais da MC DNA E aí pensando diferente mão pra cima E muito barulho Malagueta Desta forma Malagueta para a próxima